Nosso café joga, no café da dor Marca do que Senhor Sonhos que vão te ver Quando o meu dia nasce O venha que vai acontecer Tanto a nossa. Mas eu sei por onde vou Eu sei por onde vou Procurarei saber melhor Procurarei saber melhor Farei o esforço para deixar marcas positivas Troquem alguém com essa marca sua Deixe chamar que a polícia vai saber que você deixou